Vim mais uma vez até a cidade de Nazária, a 20 quilômetros de Teresina. Aqui é o bairro Santa Joana. Em janeiro, eu estive aqui para conhecer a história do seu Edmilson, de 64 anos. Um pedreiro que deixou a profissão por causa do mal de Alzheimer. Por conta da doença, a situação dele não era nada boa. Veio morar aqui, no município, com um filho, a nora e três netos. A casa não era a melhor, mas a dignidade da família falava mais alto. Mas eles queriam um novo lar para morar. Vamos ver como era que eles viviam na casa. O senhor Edmilson tem 63 anos. No passado, era pedreiro. E hoje, com o mal de Alzheimer, vive assim, mexendo na terra como se estivesse trabalhando. Viu aí como era a situação do seu Edmilson, do filho, da nora e dos três netos? Complicada, né? Tudo o que eles queriam era uma casa nova. Muitas pessoas se reuniram, os amigos, a comunidade. E a corrente deu certo. Olha só a nova moradia da família. Você viu aí como é que é a casa pela frente, né? Agora, vamos ver os detalhes da residência, já aqui do lado de dentro. Olha só o tamanho desta sala. É do seu Edmilson, tudo isso, viu? Agora mostra para cá, Gustavo. Aqui, a cozinha. Olha o balcão, que bonito, né? A cozinha, toda já pronta para receber os móveis. Aqui, o banheiro. Banheiro social, né? Da família. Do filho do seu Edmilson, da nora, dos três netos. Agora, o principal. A gente vai conhecer o quarto do seu Edmilson. Esse espaço aqui, ó. Aqui, vai ficar o seu Edmilson, o quarto dele. Vou explicar o porquê desse gradeado. Como o seu Edmilson é muito elétrico, né? Como a gente pode dizer. Isso aqui é para poder ficar fechado. E lá do lado de fora, o filho, que cuida do pai, ficar vigiando o seu Edmilson. Aqui é o banheiro dele. O quarto. Aqui tem um banheiro próprio para o pedreiro. Um sonho realizado. Um sonho construído com a ajuda da comunidade, lá em Teresina. Também dos amigos. E a gente tem o prazer de estar mostrando para você esse sonho que o seu Edmilson está realizando junto com a família. E o principal agora, a gente vai trazer ele até a residência. Vamos lá. A casa antiga do seu Edmilson fica ao lado da nova. E ele já está pronto, ao lado dos amigos e familiares, para conhecer a residência novinha. A vibração é inevitável. Seu Edmilson conhece cada cômodo da casa. O imóvel pronto para morar custou R$ 19 mil. Viu aí como tudo mudou na vida do seu Edmilson e da família dele? Isso tudo foi possível graças aos amigos que ele adquiriu durante a vida. Eu vou conversar com um deles, que é o seu Carlos, que é amigo dele de várias datas. Seu Carlos, seu amigo está aqui, está sob efeito de remédio, não tem nem condição de falar por conta do mal de Alzheimer, mas isso aqui foi a união de muita gente. Foi. Graças a Deus e a comunidade do Cristo Rei e muitos amigos, nós conseguimos concretizar esse sonho. Naquele dia eu chorei de tristeza. Hoje eu choro de alegria. Então isso aqui eu acho que é uma grande maravilha, uma grande alegria para o ser humano, né? Os que estão nos assistindo e nós aqui agora. É só alegria, não é não? A união faz a força. E aqui está sendo um exemplo para a sociedade, para a comunidade, porque a gente vê aí tantas roubalheiras, tantas... Mas quando a comunidade quer, quando a sociedade quer, tudo é possível. O Eduardo quer o filho. Eduardo, feliz agora com o resultado? Eu estou muito feliz. E queria agradecer a todo mundo que cooperou, que ajudou, todo mundo. Muito obrigado mesmo. Agora seu pai vai ter uma vida digna, né? Vai, agora vai. Graças a Deus. Esse é o resultado da união, da sociedade, dos amigos do seu Edmilson. E essa casa novinha para ele, com a família, que agora vão ter uma vida digna. E está aqui o resultado de tudo isso. A casa velha ficou para trás. E agora sim, Abigail, Eduardo, os três filhos e o seu Edmilson vão desfrutar de uma vida digna. Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre